Música Música Tá começando a ver O Cone, o Inclusivo da Paz Música Solta a vinheta Música Música Tá vendo tio Uma situação tão difícil que nada pra mim dá certo, não acredita? Eu não acredito Eu não sei não tio, tudo que eu faço der errado, eu tô pra desistir Eu te disse que ela vai atrás das coisas dela quando chega lá já vai com a pouca fé que ela tem e não consegue um emprego E o que foi Bracena? Mas Bracena! Mas eu tô pra desistir dela mesmo É lógica! Você tá vendo arregaçar manga Oh meu Deus Mas se o problema for isso tio eu vou te arregaçar já minha rodinha A regra tem a pior forma Não vai dar certo? Mas olha o que eu tô falando da sua boca aí Não! Não vai pegar nada! Não vai pegar nada! Não vai pegar nada! Olha o teu! O teu! Assusta o homem! Olha o telefone do meu telefone! Eu tô... A bebê meu sal legal! Vou lá! Me diz aqui uma coisa Tu me acha com cara de maicaico? Não! Vai comer banana? Oh nem quer comer banana! Não! Mas eu vou mandar lou por nossos bambos Bora! Vou mandar lou pra todo mundo Facebook Bola! Vamos lá pra nossa modelita Ela! A maravilhosa! Fredericia Monteiro! E ela quem? Ela Zet Frota! Tem mais! Ele é nosso amigo Limar, qual é esse o Limar? Ele agora virou vovôzinho. Alô, alô. Ele virou vovôzinho ao Limar. Eu vou mandar um alô especial pro... Deu Jaime! Deu Jaime, nosso louco! Tá terminando? Banha! Lezinha! Ô babaca! Com a participação do nosso querido banho, do meu tio! Meu banhinho! Liga o rádio! Que solinho é esse, hein? Pronto! Beijo!